E aí pessoal da Jadinho, a gente continua com o Goofer aqui, que vocês conhecem mais como Endplay, que foi lançado pela Tectoy, né? Mas tem vários jogos legais aqui, esse aqui roda muito mais coisa que a Tectoy, dá uma olhadinha aí. Vamos fazer um teste aqui, cara, é muito, é muito rom, vamos fazer um hack do Sonic, eu adoro o hack do Sonic. Vamos ver o que tem de bom aqui do hack do Sonic. Tem alguns que tem poucas alterações, tem, tem outros que são muito malucos aqui. Tem uns que não roda, mas é muito bacana, cara. Vamos jogar aqui, deixa eu ver, pegar um Sonic aqui. Pô, eu joguei um Sonic com o Kirby, com o Kirby, aliás, muito bom. Um hack, não sei se tá aqui, mas se não tiver, a gente manda pra vocês aí por e-mail, não tem problema nenhum que ela é vinho, tá? Vou jogar Super Sonic, vamos ver qual é que é esse jogo aqui. Tá vendo que tem umas bolinhas na tela? Essas bolinhas aí é proteção, tá? É proteçãozinha, ele vem com uma proteçãozinha. Não se preocupa não, olha só que bacana, cara, esse rom. Vou apertar o start aqui. Cara, eu gosto muito de rom. Olha que bacana, cara. E cada vez mais as rom estão super produzidas. Vamos ver o que faz ali. Será que dá um pulo duplo? Que bacana, cara. Desculpa eu sair da câmera aí, que é meio ruim filmar assim pro IGTV, hein? Vamos lá. É, acho que não é por aqui, ó. Porra, que sacanagem. Bem bacana, cara. Vamos apertar aqui o menu e vamos sair. Cara, é muito legal, muito legal. Eu adoro hack, cara. Hack é muito legal. Vamos ver outro hack de Sonic aqui. Vamos pegar qualquer um. Sonic Christmas? Sonic de Natal, será? Vamos ver aqui. Ele vem com... Ó, cega vermelho, velho. Ele vem com fone de ouvido, tá? Vem com cabo pra ligar na TV. Vem com cartão de 8GB pra você, que já tá inserido aqui. Cara, os caras fizeram tipo na neve. E ele tá com um chapéuzinho de Natal. Um chapéuzinho de Papai Noel, dá pra ver, ó? Olha lá. Cara, o pessoal tá trabalhando muito bem nesses hacks. Divertido de jogar. E é legal quando eles não mudam nada. Porque aí você já tem as mães do jogo. Então, você tem um novo view do jogo. Opa! Caramba! É meio ruim de ver aqui a tela, né, mas... Isso é divertido. Então, eu tava jogando o ROM do Kirby. E ele tem um poder... Além do poder do Sonic, ele consegue puxar as televisãozinhas pra perto. Bem interessante o hack. Dá uma olhada... Opa, volta aqui. Opa! Ah! Pediu a nozinha. Bacana, né? Que eu saí aqui no menu. Então, você tem todas as opções aqui. Você pode voltar, tudo certinho. Beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau.